Oi gente, tudo bem? Começando mais um Shuffle aqui na TV Capricho, aquele programa que toda quarta-feira a gente vem aqui pra falar de música. Sempre bom falar de música, né? E hoje eu vou atender pedidos só hoje. Hoje eu tô muito bonzinho, não escolhi nenhuma música diferente do que já não pedindo aqui no chat. E eu vou começar com o Cry Baby da Melanie Martinez, ou Martinez, cada um fala do jeito que quiser. Acho que deve ser Martinez mesmo. A Melanie Martinez, que todo programa alguém pede, né, Príncipe? Tempo inteiro aqui, Cry Baby, Cry Baby, Cry Baby, Cry Baby. Baby, né? Pede sempre, né? Olha só. E eu finalmente trouxe, Cry Baby é a música que dá o nome e é o álbum de estreia da Melanie Martinez. E é com ela que a gente começa o Shuffle de hoje. Eu vou ser bem curto e grosso aqui, já começando logo com música. E eu queria dizer que esse clipe aí demora pra entrar a música, hein, gente? Então sejam pacientes, porque fica uma historinha bem bizarra no começo, por sinal. Acho que quem gosta da Melanie Martinez sabe do que eu tô falando. Então vamos ver aí, Cry Baby, pra abrir esse Shuffle e depois a gente troca uma ideia. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Eu achei meio estranho Eu achei meio estranho essa música da Meghan Trainor Achei que fugiu bem do estilo dela no primeiro álbum Que ela tinha aquela coisa mais retrozinha e tal Agora ela tá tentando ser mais uma canteira pop Que a gente já tem um monte Então fica aí minha crítica Se você é fã da Meghan Trainor E não gostou da minha crítica Paciência Mas é o que eu acho Ó, o último clipe foi um pedido do João Eu já até falei qual que era Que é Coldplay Adventure of a Lifetime Que é uma canção tirada do sétimo álbum de estúdio do Coldplay Que é o álbum A Head Full of Dreams Esse é o primeiro single desse álbum E o Coldplay que acabou de passar aqui por São Paulo, pelo Brasil Fez shows inesquecíveis Muita gente emocionada, chorando Coisa de louco O cieninha piscando O bagulho foi louco Você quer saber como é que foi? Entra no site da Capricha Que a gente fez uma resenha A Chames foi lá E fez a resenha do show Foi bem legal E vamos aí Vamos ver então Coldplay Adventure of a Lifetime E depois eu volto E a gente troca mais uma ideia E para saber qual é você це se tornou tem um Música Música I feel my heart beating You make me feel Like I'm alive again Alive again Oh, you make me feel Like I'm alive again Said I can't go on But in this way I'm a dream to die by light of... Tá aí, Coldplay com Adventure of a Lifetime Música do álbum A Head Full of Dreams Foi o pedido do João, atendido aqui Então é isso, gente, sexta-feira eu volto Tchau Música 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 Música